Olá meu amigo, olá minha amiga, você que acompanha o canal, iria a partir de hoje iniciar uma série com animações técnicas que foram fornecidas pelo instrutor Fernandes da Universidade Federal do Ceará. Quero agradecer desde já ao professor Fernandes, muito obrigado por essas animações. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal do professor Fernandes. Aqui encontra-se o e-mail dele caso você queira entrar em contato e vamos aqui às nossas animações. E chegando aqui na nossa animação, pessoal, nós temos a seguinte situação. Nós temos aqui o nosso compressor, nós temos as tubulações, aqui a tubulação de sucção, aqui nesse ponto a tubulação de descarga, aqui o nosso condensador, aqui o nosso evaporador, que é o tanque de água desse bebedouro, aqui as nossas torneiras, vocês podem ver, é uma animação muito boa, ficou muito show essa animação do professor Fernandes. Aqui nós temos a nossa tomada, o termostato, o filtro de água, o nosso registro e vamos para a animação. Aqui nós temos o relé desse compressor e nesse ponto aqui o térmico desse compressor. Vamos aqui mostrar os bornes do compressor. Vai ficar passando aqui do card aqui em cima, como identificar os bornes desse compressor. De compressor hermético alternativo de refrigeradores. Vamos mostrar agora internamente nesse compressor. Aqui o compressor em funcionamento, é uma animação muito boa, professor Fernandes. E vamos à animação. Aqui fazer a ligação elétrica. Nós temos aqui o neutro já vindo da tomada e ligando diretamente ao térmico do compressor. Temos aqui o nosso aterramento. Vamos fazer aqui a ligação do nosso termostato. Mas antes irei abrir aqui para mostrar o nosso evaporador. Pronto, internamente ele tem o tubo que colhe a água bem na parte de baixo das duas torneiras. E temos aqui o sensor do nosso termostato. Vou mostrar agora a tubulação. Essa é a tubulação que é o nosso evaporador. E vamos animar essa refrigeração. Vou estar ligando aqui o nosso termostato. E aqui o ciclo funcionando. Aqui a corrente elétrica circulante no fase e no neutro. Em alguns casos sendo fase e fase, onde a rede 220 é bifásica. E aqui nós temos o bebedouro em funcionamento. Aqui a sucção e aqui a descarga. Geralmente a pressão de sucção de um compressor para um bebedouro fica na faixa com o R134, que é esse caso aqui, em 9 libras. Isto porque a temperatura de evaporação é um circuito como este, que é uma expansão direta. É por meio de um capilar. E por conversão natural, através dessa tubulação de cobre aqui dentro da água, fica na faixa de menos 15 graus Celsius. Aqui nós podemos ver em vermelho, que é o refrigerante. A alta temperatura e a alta pressão. Passando aqui pelo nosso condensador. Esse condensador é um condensador do tipo de conversão natural, onde a troca de calor é pelo vento que passa por trás desse bebedouro, trocando então o calor com o refrigerante. Aqui em amarelo já temos o nosso refrigerante já sub-resfriado, já todo na fase líquida. Passando pelo filtro secador e então pelo capilar, para estar sendo expandido aqui nesse evaporador. Então o refrigerante entra aqui na forma líquida, começa a ganhar calor dessa água, retirando o calor da água, ele gela a água e começa a evaporar. Então ele já sai aqui totalmente evaporado, para estar retornando ao compressor e continuar este ciclo. Vamos fazer agora aqui a abertura da água, uma simulação, olha só. Aqui nós temos o nosso dreno. É necessário estar fazendo o sifão em uma instalação como essa, para não retornar o cheiro aqui, pois em muitos casos retorna o cheiro aqui no bebedouro. Fica um mau cheiro, então é necessário estar fazendo o sifão nesse dreno da água. Vamos fazer agora a verificação do nosso compressor internamente. Deixa eu tentar mostrar aqui. Olha só. Aqui temos o pistãozinho do nosso compressor em movimento, fazendo o trabalho. Uma outra observação que é possível estar fazendo aqui, é que tanto a tubulação de processo, que é a tubulação de serviço de um compressor, quanto a tubulação da linha de sucção, neste compressor, ambas são na carcaça do compressor. Porém, muito cuidado, pois alguns compressores da Embraco, este tubo de sucção, ele vai direto para a câmara de sucção, passando apenas por uma mufla e então o tubo de processo no corpo do compressor. Se houver inversão nesses tipos de compressores da Embraco, você pode estar tendo um problema futuro no compressor, reduzindo a vida útil e a quebra do mesmo. Aqui nessa animação fornecida pelo professor Fernandes, é uma animação que é muito útil para quem está aprendendo e também para os profissionais da área para estarem se atualizando. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa pequena demonstração. Caso tenham ficado algumas dúvidas desse circuito aqui, vocês podem estar deixando nos comentários. Não esqueça de estar deixando seu like, compartilhando com os amigos e se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito. Eu aguardo vocês em novas postagens. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho